E aí galera, hoje o que mais preto é vocês me fazem? Garden of Bombon 4 anunciou a data do jogo Eu acho que mudou alguma coisa no Steam Deve ter mudado alguma coisa no Steam É, sim Mudou alguma coisa no Steam Mudou muita coisa aqui no Steam Mas eu acho que eu já vi isso Mas nós vamos reagir aqui ao Alistão Vou dar aqui Cartão Bocinha Pesou, sirine O próprio negócio Vamos ver qual o mês Agosto 11 Agosto 11 Agosto 11 Agosto 11 E pra todas as língua portuguesa e tudo mais Mas o vídeo é um pouquinho longo Mas isso aqui é insano Eu pensei que isso era aqui em Bolsir Mas é o Filaboblade E aqui tá os oscilines Eu acho que nós vamos soltar aí Porque eles não falam das joules Só tem um segredo Não Mas é o canal oficial na Fluk Brothers E eles conseguiram botar a data Também tem o treleto aqui O trailer ficou legal O trailer ficou muito legal Ficou muito legal Mas esse foi A cena A cena mais insana Mostrando O negócio Aqui da data Esse que é o vídeo Esse que é o vídeo Porque Esse é o vídeo Aqui tá O negócio Esse que o vídeo falou E fui